Tudo que sempre sonhei está aqui Tudo que sempre busquei está diante de mim Traduzindo, fala mulher bonita Vamos ver o que essa música vai nos dizer Se você chegou até aqui, aproveita e se inscreva no canal Ative o sininho e dê um like para ajudar Subscribe to my channel, please Like this video, ok? E se você ainda não ouviu as músicas aqui da minha banda Golden Streets O link vai estar aqui na descrição para vocês Bom, então vamos lá galera Colocando fones E vamos para o vídeo Porra Porra Japinha loirinha, irmão Cara, linda velho, linda, linda Ai, o que banda, cara Esse song que eu escrevi? Quando ela escreveu essa música, ela fez sobre... Ela estava tendo muitas críticas sobre a aparência dela Estou curioso, hein? Jumbi Nunca ouvi nenhum trabalho dela Essa é a primeira vez Uma telezinha, galera Bora, bora Boa 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 Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Rap com pop junto... Nossa! Ah, muito bom, cara! Muito bom, muito bom! A letra que ela colocou na música... Eu vou deixar o link na descrição também. Ativem a legenda da língua de vocês aí, né? Que vai ficar mais prático. Mano... Que pancada, que pancada, que pancada, velho. Vocês gostaram dessa música? Eu curti demais, cara. Já a batera... Que bumbo é aquele, mano? Que bumbo, que caixa. Tecladinho... Nossa, mano, estilo bem vintage. Estilo bem vintage. Daqui a pouco aqueles metais vindo ali no refrão. E a mina tem um vocal surpreendente, velho. Tô de cara, tô de cara, tô de cara, tô de cara. E a forma que ela se expressa mediante a situação que ela teve... Pô, é muita sinceridade, velho. Muita sinceridade, mano. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa música, desse react. Ver minha cara aqui. Muito obrigado. Arigatouzamas. Thank you very much. Até a próxima. Bye.